Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Língua Portuguesa. E hoje iremos falar um pouquinho sobre palavras que vêm do tupi. Então, para iniciarmos o nosso estudo, você vai pegar o seu livro módulo 2 e vai abrir na página 61. Vamos lá? Meninos e meninas, na página 61, nós temos aí um texto. Um texto que se chama Guri. Guri? Isso mesmo! O que significa guri? Guri é uma palavra que vem do tupi e significa bagre novo. Bagres são peixes que vivem em ambiente marinho ou em água doce. E guri é o nome que os indígenas deram aos filhotes desses peixes e que depois acabaram adotando como apelido dos meninos da comunidade indígena. Um estado onde esse termo ainda é muito utilizado é o Rio Grande do Sul. Lá também se utiliza a palavra guria para se referir às meninas. Então, aí tem uma palavra de origem indígena, certo? Da língua tupi. E agora, referente ao texto, nós iremos responder às questões propostas. Letra A, que peixe quando filhote também é chamado de guri? Nós acabamos de ler o texto. Qual que é esse peixe? Você vai escrever nesse espaço abaixo. Letra B, em qual estado do Brasil a palavra guri é usada? Você também vai encontrar no texto. Agora, escreva no quadro ao lado a primeira letra do título do texto. Guri. Guri é escrito com qual letra? Isso mesmo, com a letra G. Dando sequência aí na página 62, nós iremos agora revisar a família silábica da letra G. A família silábica da letra G, ela tem dois tipos de som, como GÁ, GÓ, GUO e o GÉ e o GÉ. Vocês perceberam? GÁ, GÉ, GÍ, GÓ, GUO. Viram só a diferença dos sons? Então, agora, na página 62, no exercício número 2, nós iremos descobrir novas palavras, trocando as letras da palavra GÁ. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aquelas letrinhas móveis que vieram lá no seu livro módulo 1, que eu pedi para você guardar, e vai escrever o nome do GÁ. Como que escreve o nome do GÁ? Vamos escrever juntos? G, A, L, O. Aí, temos o nome do GÁ. Agora, olha só o que está pedindo para você fazer. Troque o L por T para formar a palavra. Que palavra que vai aparecer? Tira o L e coloque o T. Isso mesmo, nós teremos o nome do GATO. Então, aí, no seu livro, vai substituindo as letras e respondendo o exercício. Agora, troque o A por O e o O por A. O que vai formar? Você tem aí o nome do GATO. Tire o A e coloque o O. Tire o O e coloque o A. O que vai aparecer? Isso mesmo, GOTA. Próximo exercício. Nós temos agora a palavra GOTA. E vamos fazer o seguinte. Troque o T por L para formar a palavra. O que vai formar se eu tirar o T e colocar o L? Vamos ter a palavra GOLA. Isso mesmo. Agora, no exercício número 3, você vai escrever o nome de cada um dos itens abaixo, separando as sílabas. Nós temos aí três imagens. Gaveta, cogumelo e fogo. Gaveta é uma palavra que começa com GÁ, continua com VÉ e termina com TÁ. Então, você vai colocar as sílabas nos quadradinhos corretamente, certo? Copie a palavra que você escreveu acima no espaço a seguir que tenha duas sílabas. Qual que tem duas sílabas? Gaveta, cogumelo ou fogo? Qual que tem três sílabas? E qual que tem quatro sílabas? Agora, no exercício da página 63, nós temos aí um quadro de sílabas. Onde está escrito GU, GÁ, A, LÁ, LÉ, TAR, GÁ, RI, TÁ, RU, GÓ e CO. O que que você vai fazer? Você observou que cada sílaba está dentro de um círculo, de uma cor? Então, você vai agora observar as cores e vai escrever as sílabas de cada uma dessas cores. Olha só. Agora, formem palavras de acordo com as indicações de cores abaixo. Eu vou fazer o primeiro com vocês e o restante vocês irão tentar fazer sozinhos. Então, nós temos aí o roxo mais o vermelho. Se eu juntar a sílaba do roxo, que é GU, mais o vermelho, que é RI, eu formo a palavra GURI. Crianças, observem aí que você vai fazer uma lista de palavras. Então, a primeira pode ser escrita com a letra maiúscula e o restante escrito com a letra minúscula. Combinado? Então, vamos agora para a última página, página 64. Nós temos aí o exercício número 1, um quadro. O quadro a seguir apresenta algumas palavras escritas em português que são de origem tupi, uma língua indígena. Então, olha só. Quais são as palavras em português? Potiguar, palavra em tupi, potiguara. E qual é o significado dessa palavra? O que come camarão. Poti, camarão. Guara, o que come. Chara, vai colocando o dedinho aí para você ver onde eu estou lendo. Chara. Na palavra tupi é xerera. Significado, o meu nome. Xer significa meu, rera, nome. Meu nome é aquela pessoa que tem o mesmo nome que o meu. Então, ele é o meu xerá. Nós temos aí a palavra em português tatu. Em tupi também é tatu. E é um animal sem dente que vive em buracos e tem uma casca dura que cobre o corpo. A próxima palavra é o tiú. Em português nós temos aí tiú, em tupi, tiú. E o que é esse tiú? É um lagarto que tem a língua dividida em duas partes e uma cauda longa. E a outra palavra em português é guaraná. Na língua tupi, guaraná. E é uma bebida feita com as sementes do guaranazeiro. Então, olha só. Observe as imagens a seguir. E escreva qual palavra em português de origem indígena ela se relaciona. Então, aí nós temos o lagarto, que é conhecido como tiú. Você vai escrever aí tiú na parte onde está a palavra em português. É só olhar e escrever. E nós temos aí uma fruta. Que essa fruta é conhecida como guaraná. Então, você vai escrever nesse espaço guaraná. Letra C. Procure no quadro a palavra em português, que começa com a letra X, e escreva no espaço abaixo. Qual que é a palavra que está escrita com a letra X? Nós temos potiguar, xará, tatu, tiú e guaraná. A palavra correta é xará. E o que significa? Já falei pra você. O significado de xará é uma pessoa que tem o mesmo nome que você. Certo? Então, agora, criança, é com vocês. A nossa videoaula fica por aqui. E até mais. Tchau! Tchau!